Boa briga! Boa briga! Marca? Marca, batendo no cima Ai! Eu abro-te! Sai, sai que eu vou! Sai que eu vou! Ai, fui, 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 fui! Não sei o que fazer! Caraca! Mais dois! Tá me cruxando, tá cruxando! Urso! Urso! Fé! Opa! Mais um, mais um! É Fênin, é Fênin! Cuidado! Ai, errou o urso! Mentira! Mentira!